Ninguém te forçou, tu veio na intenção, tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho, ô ô ô ô ô ô ô ô Ninguém te forçou, tu veio porque quis, tu tá na treta de abate da tropa do peixinho Agora aguenta, agora aguenta, o DJ BT te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a trampa do buxê já te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, o DJ BT te fudendo com violência A trampa do bx te fudendo com violência A trampa do bx, ninguém te fofou, tu veio porque quis, tu tá na teta de abate Da tropa do bx, ninguém te fofou, tu veio porque quis, tu tá na teta de abate Da tropa do bx, agora aguenta, agora aguenta, o DJ BT te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a trampa do buxê já te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, o DJ BT te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a trampa do buxê já te fudendo com violência Trapa do bx, 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 ninguém te fofou, tu veio porque quis, tu tá na teta de abate Da tropa do bixi, ninguém te forfou Tu veio por que quis, tu tá na treta de abate Da tropa do bixi, tropa do bixi